Pô galera, eu não tava achando sério subir aqui na piscina E aí Célio, o que você tá fazendo aí? Fala João, tô administrando aqui meus negócios E aí, muita movimentação aí no dinheiro? Não, tá legal, tá legal Tô conseguindo trabalhar só pelo celular hoje Não queria nem subir com notch, mas tá indo bem É, tá bom que não tem sol aí, né velho? Tá uma delícia aqui em cima Ó Fala galera, Célio na área aqui E João Leida aqui E hoje eu e o Célio vamos falar sobre Nomadismo, nomaditais Que é algo que eu e ele Somos expert, né no caso A gente tá ficando cada vez expert Tipo, cada viagem que a gente faz a gente melhora bastante E nada melhor do que falar Sobre isso, estando numa viagem, né Então bora lá, tipo assim galera Como vocês devem acompanhar o nosso canal, eu e o João A gente tem bastante vídeo que a gente fala sobre nomadismo mesmo Tá ligado? Tipo Formas de renda pra nomadigital Que foi um vídeo que eu fiz Que eu falo bastante formas de renda Que você pode estar Rezemplificando Claro, eu só coloco uma lista do que você pode fazer E o João, ele também fez um vídeo Como se tornar um nomadigital, né Tipo, como que você vai fazer pra desapegar das coisas Pra fazer tudo cabendo numa mala e tudo mais É, basicamente lá eu falei o que é o nome digital do início ao fim O que ele faz e tal Todos esses vídeos que o Célio e eu falamos Passou nas tagzinhas se você quiser ver depois Mas primeiro fica nesse vídeo aqui Que eu e o Célio vamos falar três aplicativos Tipo, que são essenciais pra você ser um nome digital E claro, galera, tipo assim A gente vai falar aplicativo pra você Mas claro, se você aprender mais hacks Você consegue usar esses aplicativos Praticamente de graça Porque se você Saber usar Miria Saber usar Reward Saber usar essas vantagens do cartão de crédito Você consegue usar de graça Em praticamente qualquer lugar do mundo É, e uma coisa importante Tipo assim, não vai ser de graça De graça Mas tipo assim, vai ser um benefício De você usar o cartão de crédito e tudo mais É, e uma coisa importante falar Independente se você for Aquele nome digital Que começa já ganhando muito bem Ou aquele que começa Não tão ganhando tão bem Esses aplicativos são essenciais Pra qualquer tipo de nômade É, tipo assim Eu acredito que esses aplicativos Como eles tem um filtro muito bom Tipo, de preços altos a preços baixos Um nômade que ganha tipo um milhão por mês Vai ficar no mesmo prédio Ou até tipo no mesmo cidade Que um nômade que ganha até Dez mil reais por mês Tipo, cinco dígitos Certo, então vamos lá Então estamos até mesmo desse filtro Passa a vinheta e depois começamos Beleza, galera Então agora é o primeiro aplicativo Que a gente vai estar falando pra vocês Fala aí, João, qual que é? É, o primeiro aplicativo vai ser o ArbeniB E assim, a gente tem até um vídeo Somente sobre o ArbeniB Vai estar aqui no cardzinho Mas a gente vai dar uma pequena adenda Sobre o ArbeniB O ArbeniB, né Tem como você pegar cupom de desconto Tipo assim O bacão do ArbeniB é assim Se você usa o ArbeniB Indica pra um colega seu E ele se hospeda Você ganha um desconto E agora imagina fazer isso em larga escala Porque eu acredito que Você não vai precisar indicar Pra seus amigos Mas sim pra seus seguidores Seus clientes e tudo mais Porque quando você começa a viajar Tudo mais Imagina você colocar no Instagram No seu lado Tipo, pô galera Quem quer viajar com desconto? Todo mundo vai querer o desconto Dele só coloca o arrasta pra cima E você já consegue um desconto com isso Aí a segunda vontade também É pegar mais de sete dias Tipo, quando você vai viajar Tenta pegar no mínimo sete dias Porque quando você pega sete dias Você pega dez a quinze por cento de desconto Então tipo, um super Ficou cem reais o dia Se você pega sete dias Você ganha praticamente uma diária E no mínimo Você vai pegar no mínimo dez por cento Ou até quinze Aquele lá do Rio de Janeiro A gente pegou quantos por cento? Tipo, foi uns quinze ou vinte, né? Quinze a vinte por cento Foi naquilo Quinze a vinte por cento Mas tipo assim Cobrou muito a taxa de limpeza Mas tipo assim Você já pegou um desconto sobre isso E outro rato também é o seguinte Quando você for pegar Quinze a trinta dias Aumenta mais ainda o seu desconto Cara, tipo Se você fechar o plano mensal Direto pelo aplicativo Porque Aqui em Curitiba Eu ouvi muito isso, tá ligado? Que o cara conhece o O anfitrião pelo aplicativo Aí fecha com ele pessoalmente Aí ele faz desconto Mas tipo Se você fechar pelo aplicativo Você consegue até um preço melhor Do que ir fechando direto com o Com o anfitrião Então foi certinho Porque tipo Se você pegar o mês Você tem que sair pegar Vinte a vinte e cinco dias Agora já vai falar dos filtros pra nós É E só completando um pouquinho Que Pô A AirBnB é muito segura Porque hoje você pode estar aqui Em Curitiba E você quer ir lá pra Alemanha Você só vai contratar no aplicativo E vai ser em cem por cento de certeza Que você vai pegar aquela casa Se dá algum B.O. Vamos dizer que Pode ter alguma pessoa Tentando trapacear Você vai falar com a AirBnB E ele vai falar Pô É igual avião Ele vai te hospedar em outro lugar É cem por cento de segurança É igual se ele falou Se você fizer uma amizade Com ele e quiser ficar mais tempo Você fecha por fora também E pega um desconto ainda É E até sobre Falou sobre o link Quem quiser tem na Está na descrição Então a gente vai fazer o seguinte Segue a gente no Nosso Instagram Porque a gente vai fazer um destaque Só de cupom de desconto É Eu até lembrei disso agora Eu vou colocar um destaque Só de cupom de desconto Tipo do AirBnB Do Uber De todos os aplicativos que a gente usa Pra assim você economizar E fazer o ganhar dinheiro também Porque tem tudo isso É uma troca equivalente É E sobre os filtros É Filtros é o seguinte Vai ter uma Uma barrinha de filtro Desde valor É A cidade Primeiro você vai pesquisar A cidade que você quer O valor Mais ou menos em média Assim que você quer gastar Por mês Ou por dia Aí tem diversos filtros Que Pô Sobre cama Se você quer uma cama Duas camas Sobre quartos Porque sempre tem aquela pessoa Que ela vai começar a viajar É E vai alugar apenas um quarto Aí tem pessoas Que vai alugar uma casa Então você tem que ver Tudo detalhadinho E mais uma coisa Tipo galera Já que você vai Já que você quer Grava suja pela internet Fica num lugar que você Fica confortável Tá ligado Porque imagina você ir num local Que não tem nem espaço Pra você mexer no seu computador Aí vai ficar um pouco difícil Se você trabalhar Porque quando a gente Tava lá no Rio Lá O primeiro quarto Que a gente ficou O lugar que a gente ficou Não tinha lugar Pra mexer no computador Tinha que mexer Meio que na cama É um pouco desconfortável Então vê isso Tipo às vezes Você pode pagar mais Num apartamento Mas você vai ficar Muito mais confortável E com isso Você vai gerar Muito mais conteúdo Gerar muito mais dinheiro E tudo mais É E basicamente De locação Vai ser a BNB Que você tem que usar Só eu dou uma dica Pessoal Leiam tudo O que tem na Na decisão ali O que vai ter O que não vai ter Até tomada Talvez se tem alguma outra É tipo aqui A gente tá tendo Um problema com tomada Porque só tem duas tomadas A gente teve que comprar um T já É É uma dica Se você tiver aquele Adaptador universal ali De boa É uma vantagem Tipo assim Eu acho que se você é Nomad mesmo Você tem que ter um daquele Porque qualquer lugar Do planeta que você vai Ele funciona Tipo Pô Ainda bem que o João Comprou antes eu chegasse Senão já ia ficar Sem bateria no celular Mas de resto Se você tiver alguma dúvida Passou alguma tagzinha Aqui em cima Sobre AirBnB Que é Deixa se enchendo Com o completo O aplicativo Agora a gente vai estar Falando sobre a logística Como que você vai fazer Para chegar do ponto A Ao ponto B Isso somente de avião Porque Eu acho que se a cidade For perto Dá para você indicar O ônibus Mas acho que todos Os outros projetos É só avião Porque cara Tipo assim Eu moro no Mato Grosso Se eu viesse de Cuiabá Onde que eu moro Até aqui De ônibus Ia demorar uns dois dias Porque é uns dois mil quilômetros Então eu falei Quando a gente começou A ver os preços Eu falei Cara Só dá para vir de avião Se eu não for de avião Não dá E o site que a gente Recomenda para você Vim de avião É tipo assim Não existe um site específico Tá ligado Porque tipo Cada site Ele vai dar um preço Porque cada site É um CNPJ Mas assim Coloque em buscador Qual que são os buscadores João Tem o Skyscanner E tem o Trivago E tem aquele kayak Também que é muito bom E assim galera Tipo Vê os preços De acordo assim Porque cara Tipo Se você vai direto Num site E compra O preço vai ficar X Mas depois que você Começa a pesquisar O preço vai diminuindo E uma dica que eu dou Quando você vai pesquisar Um preço De avião É você entrar Com o navegador Anônimo Se você não conhece Eu acho que é Counter Shift N É Counter Shift N Aí vai abrir Anônimo E é como Cada vez que você abrir É a primeira vez Que você está entrando Naquele site Então eles não pegam Seu cookie Que chama Que você fica marcado ali Então Talvez Às vezes Eles tipo Pegam seu cookie Você entra em outro Daí vai aparecer O mesmo preço E tal Ou tipo assim Aparece o preço mais baixo Que o do concorrente Só para ele vender também É Então Eu sempre dou essa dica Dá uma pesquisada legal Tipo assim Usa o Skyscanner Usa o Trivago Usa o Kayak Eu uso mais aquele Kayak Porque para o voo nacional Ele é É mas Caramba Mas tipo Pô Qualquer site que apareceu Lá é de confiança Cara Tipo Eu já comprei Pelo 1, 2, 3 milhas Comprei pelo Edestinos Passagens Promo Já comprei por vários sites Eu sempre vejo O melhor preço É Só é bom Você ir nesse buscador Direto Que ele já faz A comparação de todos Beleza No caso Se for uma viagem Tipo De São Paulo Até Rio de Janeiro Uma viagem mais próxima Em um destino Que tipo Tem bastante movimento E for Brasil Ou talvez outro lugar Ou até pertinho Tipo assim Aqui a gente está em Curitiba Mas se eu quiser Tipo Para o litoral Aqui do Paraná mesmo Compensa ir de Babacar É Não sei se você conhece Mas tipo Se você é nômade É muito interessante Conhecer Babacar Tipo Cara É bom que assim Tipo Vamos supor que você está Geralmente Eu percebi bastante E esqueci Bastante cidade Não só no Brasil Mas no mundo Tipo Vamos supor que o aeroporto Não fica em Berlim Fica na Metropolitana Você pode pegar o Babacar E ir até Seu destino daí É porque Igualmente aqui Em Curitiba Que o aeroporto Tem praticamente Outra cidade Tem outra cidade Em São José dos Pinhais Então você vindo com o Babacar Já economiza E fora que você vai Trocar uma ideia Mas Tipo Não vou falar muito Sobre isso Porque tem um vídeo Também que vai estar Na tagzinha Que eu Desstranchei o aplicativo Tipo Eu já usei muito Então eu falei Exatamente Porque você deve Ou não deve usar E qualquer coisa Só assistir a tagzinha E assim galera Pra você andar na cidade A gente recomenda muito Que você anda de Uber 99 Tem o Cabify Tem vários aplicativos Que você consegue ver Mas é o que está mais barato No momento Tá ligado Porque cara Tipo assim Eu penso assim O motorista Vai ganhar o mesmo Praticamente Então qualquer aplicativo Que eu pedir Tá na vantagem E tipo Pô Na cidade Assim Tipo Aqui em Curitiba Eu achei barato Uber Tipo A gente andava Tipo 2, 3 quilômetros De Uber Ficava tipo 4,30 5 reais É um preço bem em conta É isso até já Conhecido por todo mundo E dependendo Pra onde você for Dá pra você ir de metrô Ou ônibus Quando eu e o João A gente estava lá no Rio de Janeiro A gente andou bastante de metrô Cara Tipo A gente foi pra cima De metrô Pra baixo No caso Isso é uma das principais coisas Que é a logística E o transporte E cara O metrô é tão seguro Que eu e o João A gente saiu do apartamento Foi de Uber Da porta do prédio Até o metrô E de lá A gente estava com mochila Com mala Um monte de coisa A gente foi de metrô De Copacabana Até Barra da Tijuca Quando a gente ficou hospitado Beleza pessoal Então E essas coisas Que não é espação São as principais Que é a locação E o transporte Mas o terceiro aplicativo Que nós vamos falar sobre É basicamente Uma rede social O Nomad Digital Sempre precisa estar nesse site Qual que é essa ali? É o Nomad List Mas assim galera Eu recomendo você só Se cadastrar nesse site Fazer um login Quando você aprender Um pouco de inglês Porque lá o idioma É só inglês Então cara Se você só sabe português É melhor você nem Tentar por enquanto E quando você já estiver Em viagem Tá ligado? Porque cara Não tem como você Ser Nomad Digital Morando na sua cidade Eu acho que não tem como A não ser que você fica Tipo Pulando assim Mas é Aprende um pouco de inglês E aí você baixa Tipo Lá você vai se conectar Com outros Nomads Tá ligado? Tipo Tem várias outras maneiras De você se conectar também Mas esse site É uma delas Porque quem está lá Já entende bastante Desse mundo É basicamente Vamos dizer Um LinkedIn Quem quer CEO de empresa Ele vai ter que ter o LinkedIn E quem é Nomad Digital Ele vai ter que pelo menos Usar no comecinho O Nomad List Porque lá Vamos dizer O que é o Nomad List Ele é uma rede social Que mesmo você não estando Cadastrado Que você tem que pagar Para ser cadastrado Fazer sua conta Você pode entrar Apenas lá de graça Ver os principais pontos Do mundo Agora que Os principais Nomad Digitais Estão E tipo Eles dão a nota deles Sobre internet Sobre comida Tipo Os preços E a qualidade Também E ele dá muita recomendação No caso também Recomendação Vamos dizer Você está em janeiro Onde é melhor lugar Para estar agora Tipo Na América do Sul Na América do Sul Em tal lugar Lá vai dar Todas as recomendações E tipo São pessoas reais Que deram O feedback deles lá Falando sobre aquilo lá Então Tipo assim Não sei se você vai conseguir Fazer network Com outras pessoas Assim Mas assim Você consegue ver preços Ver um lugar Que é seguro Para você ir Tipo Geralmente o Nomad Digital Ele é de outro país Então se ele vem para o Brasil Ele vai mapear Qual o lugar Mais tranquilo Para você ficar Porque ele fica aqui 2, 3, 4, 5 meses Então ele consegue mapear Um local legal Para você ir Um lugar com internet Boa Comida boa Comida boa E barata Principalmente No caso Você vê os preços A média Que você vai gastar No meio de transporte E tal Você vê os principais Aplicativos Porque vamos dizer Se você vai se tornar Um Nomad Digital Que vai para outros lugares Do mundo Tem lugares que não é Uber mais usado Não é Airbnb São outros aplicativos Então você Entrando lá E já vai te Dar certinho Na sua mão Uma coisa também Que eu recomendo vocês fazer Que tipo É mais para fora do Brasil Tipo Quando você começar A viajar para fora do Brasil Vai fazer o seguinte Tipo Vai no Facebook E procura Tipo Brasileiros na Tailândia Tipo assim É melhor você ir Tipo Mais específico Tá ligado Tipo assim Brasileiros em Cancun Brasileiros em Boston É Boston é cidade ou estado? Boston é É cidade Brasileiros em Chicago Brasileiros em Los Angeles Porque mesmo que não tem algum grupo Você consegue ver alguma coisa similar a isso E com isso você está fazendo network E conhecer pessoas Tipo assim Eu acho bacana você tentar Pelo menos fazer assim Que daí tipo É Que nem se Você já estava vendo um vídeo De um cara lá Que ele estava na Tailândia E ele mostrou tipo Um grupo só de brasileiros Então tipo Lá os brasileiros Quando tem promoção Em um restaurante Eles falam Quando tem alguma festa Só pra brasileiros Assim Ou pra Nome de estados Assim Eles falam Então tipo assim É como se fosse um clube de vantagens Tá ligado Tipo você está com desconto No restaurante próximo ali Daquela cidade E você manda pro grupo É basicamente Ou você quer ir em uma balada Assim Você chama alguém Pra ir em uma balada Lá no grupo Se você estiver sozinho Sim É basicamente isso Tipo você sendo brasileiro Cara Eu acho que todos os países As pessoas amam brasileiros Porém nós mesmos Tipo se amamos Quem vai pra fora Sempre quer manter um network Com quem fala português Que quer manter Cara E uma coisa que eu acho incrível É que assim Tipo assim Você brasileiro no Brasil É uma coisa Mas você tipo brasileiro Em Cancun Em Tailândia Em qualquer outro lugar Você já está em outro nível Tipo as pessoas já veem Que você é brabo Pelo menos brabo Você é isso pra estar ali Então o network Com certeza é mais brabo Tipo se você está fora do Brasil Com certeza você é uma pessoa Acima da média Porque tipo Quem é brasileiro Comum, medíocre Não sai nem da cidade dele Tipo Viaja uma vez por década É Então pessoal Basicamente esse vídeo foi isso Nós falamos sobre locação Sobre transporte E sobre essa rede social Eu acho que Esses três são os principais Coisas pra você Ser um nome digital E qualquer coisa Se você quer acompanhar Tipo eu ou o Célio Acompanha no Instagram O meu Instagram está aqui Direto O meu aqui também Direto Cara Nós atualizamos Tipo onde que nós estamos O que estamos fazendo E com isso Você pode aprender um pouquinho Sobre ganhar dinheiro Sobre estar viajando E só seguir lá mesmo pessoal E galera Mais uma coisa Se faltou alguma coisa Tipo Cumprimenta esse vídeo Fala a galera Dá pra você baixar Tal aplicativo Fazer tal coisa Que assim Quem for ver esse vídeo Vê o vídeo cada vez mais completo Completo É E qualquer dúvida Joga na descrição aí Comenta aí Chama a gente no Instagram Também nos comentários Chama também Do Jared 100% Eu e o Célio Vai responder Mas não vem que o pergunta Muito besta Tipo assim Não fala oi Já manda uma pergunta Mesmo Tá ligado Porque a gente Foi muito estranho Falar oi de volta Então Já chega Você já vai direto Certo É só você daí E até o próximo vídeo Até mais galera Tchau